E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. E no vídeo de hoje vamos falar aqui rapidamente sobre a possível skin da Razer finalmente vindo pra loja do Fortnite. Por quê? Fica aí que você já vai saber, mas antes eu queria falar, gente, tá rolando promoção do Rox Energy. Por que a Rox tá fazendo um ano? Se você quer adquirir algum Rox Energy, seja assim em pote, ou se você quiser essas unidades soltas aqui pra você experimentar todos os sabores e escolher o seu favorito, tá tendo promoção na Rox, você usando o meu cupom você ganha 15% de desconto. E se você comprar aqui 3, você paga apenas 2 e ganha o frete grátis. Então tem várias promoções no site da Rox, o link tá na descrição e o meu cupom Geek Mix pra você ganhar mais desconto ainda. Então essa é a hora de você provar o Rox Energy. Se você tá em dúvida sobre qual pegar, é o que eu falei, vem aqui ó, dose única, aí você escolhe o seu sabor, escolhe, sei lá, esse aqui ó, sortido, que você tem a opção de experimentar todos os sabores e decidir qual é o seu favorito. Então link na descrição. E vamos falar aqui então da skin da Razor. Por que que tá todo mundo falando que ela vem pra loja hoje? Eu particularmente, fico meio com o pé atrás dessas coisas, eu nunca acredito muito, mas pode ser. Então por isso que eu já tô tentando adiantar um vídeo, mostrar gameplay pra vocês, sim. Eu vou mostrar a gameplay da skin da Razor pra vocês, caso vocês queiram comprar, já vai guardando seus V-Bucks. Estamos aqui no Twitter do Battle Breakers. Eles postaram isso aqui. Primeiro eles postaram só um emotizinho da Lhama, depois eles postaram essa imagem aqui da Lhama. Porém, é uma imagem do Battle Breakers. E pelo que eu pesquisei, é só um pet da Lhama que virá pro jogo do Battle Breakers. Se você não sabe, Battle Breakers é um jogo aí, um RPG de celular da Epic. Eu já fiz vídeo no canal jogando ele, se você quiser dar uma olhada, vou deixar o link aí no final. E eu já fiz ensinando também como pegar a skin da Navalha, que é a skin Razor, no Salve o Mundo. Porque ela já tá disponível, tava disponível no Salve o Mundo, junto com a outra skin do Battle Breakers. Mas, nada de vir pro Battle Real, nada de ter ela na loja. Por quê? Não sabemos. Mano, o bagulho já é da Epic. Custa a Epic lançar na loja, ia vender pra cacete, porque eu tenho certeza que você ia querer a skin da Razor. Eu ia querer a skin da Razor. E não só ela, como todos os itens. Aqui, tá todos os itens. A skin da Razor. O que é estranho, é que a skin da Razor, ela tem a raridade comum. Porém, a mochila dela tem a raridade rara. Então a skin vai ser 800 Rebugs, e a mochila vai ser vendida separada, se vier pro Battle Real. Ou eles vão transformar a raridade dela em rara também, e vai vender tudo por 1.200? Não sei. Essa aqui, ó. Também é outra skin que tá no Salve o Mundo só. Tem envelopamento, tem essa mochila dele, e tem a música do Battle Breakers, que é bem legal. Seria uma boa música pra deixar tocando no lobby aí, então pode ser que tudo isso venha pra loja hoje, não é certeza gente. Se você tá com dúvida se vale a pena ou não comprar a skin da Razor, os outros itens e tudo mais, vamos ver a gameplay mais uma vez do canal Skin Tracker, vou deixar o link do vídeo original pra vocês virem aqui, dá like, vamos ver ele postou a gameplay aqui pra gente ver melhor a skin da Razor em game. Comenta aí primeiro, vai vir pra loja ou não, vamos tentar adivinhar antes de virar a loja de hoje. E se vier, você vai comprar? Se você comprar, por favor, apoia o canal Wikimix, isso ajuda bastante aqui o canal, mano, apoia lá, vai dar uma força tremenda. Não esquece de renovar o código sempre, apoiando o canal Wikimix e me manda print, vídeo, foto, qualquer coisa, manda lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Twitter, tá sempre na descrição, pra eu te adicionar no jogo. A gente jogar, vai ter sorteio, vai ter tudo mais durante as lives, então não esquece do código canal Wikimix, qualquer apoio que você fizer ajuda bastante, me manda lá nas redes sociais. Chega de enrolar, vamos lá. Essa é a música, gente, é essa é a música que pode vir pra vender também. Ah, a música é bem legal, velho. Ela é meio enjoativa, mas é legal. Tomara que venha, mano, tomara, velho, eu não aguento mais, eu, é, pelo amor de Deus, o bagulho já é seu, não tem trabalho nenhum pra trazer pro jogo. Tipo, já tá no Salve o Mundo, já tá pronta a skin, já tá nos arquivos, é só botar na loja que vai vender que nem água. Ainda mais se ela for 800 V-Bucks, é uma skin que eu acho particularmente bonita por 800 V-Bucks. Até por 1.200, junto com a mochilinha, é bem legal. Vocês não acham? Eu acho. Olha, é uma skin bonitinha, a mochila dela é bonitinha e tal. 800 ou 1.200, foi 800 melhor ainda, porque daí pode vender separado. Se você comprar, apoiando o canal que mixa sua skin, aumenta em 110%. Foi o que falaram, falaram pra mim lá no Twitter. Que depois que comprou a skin, só ganhava no Arena, nunca mais perdeu, nenhuma partida. E aprendeu a fazer 932 mil graus. Tá aí, vocês já ouviram a música? Essa é a skin, a skin com a mochilinha. Ah, mano, eu acho bonitinha. Quem sabe até não role sorteio no Criativo, né? Pra quem não sabe, eu faço os desafios lá no modo Criativo, coisa simples. Pra quem tem o adicionado no jogo, os meus apoiadores, ou a galera que acompanha a live na Twitch, participar do Criativo e ter a chance de ganhar presentes. Legal. Derruba o meliante. Não vai derrubar. Deve ser amigo, deve ser tumulto. Mas seria mais interessante ainda se vendesse com a mochilinha separada. Eu sempre falo, gente, que eu queria que todos os itens tivessem a opção da mochila, do negócio de colocar nas costas, vender separado. Tudo bem que 1.200 por uma mochila é meio caro, não sei. Eu tenho certeza que se viesse pra loja, a Epic ia colocar 1.200 o pacote inteiro. A skin, mas a mochila. Ou fazer a loucura de como cada uma tem uma raridade, juntar tudo e deixar por 1.500. Aí 1.500 eu acho meio caro. 1.200 eu acho um ótimo preço. Mas fala aí, até quando você pagaria na skin da Razor, da skin da Navalha, junto com a mochilinha? Mochilinha muito bonitinha. Eu pagaria 1.800 na mochila separada e 1.200 na skin. Ou vice-versa. Podia ser 1.800 tudo, né? Já era. 1.800 tudo e todo mundo sai feliz. Ela é legal, tem o headset. Cara, tem muita skin, tem muito personagem no Battle Breakers, que tem um design muito legal, que é só a Epic pegar e colocar. Tudo bem que não deve ser tão simples assim, mas se eles usassem para colocar no Fortnite, divulgaria mais o Battle Breakers e teria muita skin com design legal no Fortnite. Mas é isso, é isso. Comenta o que vocês acharam. Deixa o like no vídeo aí. Vocês acham que vai vir para a loja? Sim ou claro? Você viu a mochilinha? A mochilinha é legal. A mochilinha é muito legal. Se a Pamela gostou da mochila e do item, é porque o negócio é bonito mesmo, porque realmente ela não gosta. Mas é isso, gente. Não esquece do apoio lá na loja. Se você comprar alguma coisa, me marca. Fica esperto que eu sempre posto a loja no Twitter e no meu Instagram de loja. Não esquece dos links na descrição. Tem o meu Instagram, tem o Twitter, tem o site da Roxy, caso você queira adquirir um energético. Beleza? É nóis, gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou. Se são outros vídeos que saem hoje no canal. Tchau, tchau.